e é isso aí meus amigos trazendo para vocês e mais uma vez nosso poderoso e riquíssimo adubo feito e constituído aí da água de arroz hoje nós vamos utilizar aqui na nossa roseira alguns inscritos me perguntou Daniel como eu vou utilizar quantos porcento desse litro eu vou utilizar nas minhas floríferas meus amigos eu vou mostrar para vocês duas floríferas aqui a primeira é a nossa roseira e depois vou mostrar uma rosa do deserto no qual vocês vão entender aí como é que é feito o processo depois de triturada e o arroz né como eu ensinei em vários outros vídeos triturar o arroz no edificador um copo desse aqui ó de 250 ml você vai encher ele de arroz colocar no edificador triturar colocar nessa garrafa de 2 litros completar de água e depois deixar descansar de um dia para o outro vai ficar no fundo em alguns arroz tem problema não e essa essa água que é a poderosa água aí que vai trazer muitas florações para suas plantas principalmente porque ela é rica em proteína vitaminas e sais minerais meus amigos você colocando isso no solo das suas plantas principalmente as suas floríferas floríferas elas vão ficar maravilhosas o ano em todo e sem contar que é um grande enraizador que ajuda na no crescimento das raízes aí das suas orquídeas muito bom e muito utilizado recomendo assim embaixo tem potássio fósforo e magnésio apenas exclusivamente usando aí o arroz então vamos lá proporção que utilizo para cada vaso de planta que eu tenho aqui em casa é normalmente um copo eu pego um copo desse aqui ó de água jogo em volta e consequentemente a sua planta já está adubada aí pronta e preparada para ser utilizada vamos abrir essa garrafa vamos abrir aqui de forma tranquila já misturamos aqui nosso adubo vamos colocar aí no copo e pronto supimpa 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 tá feito nosso adubo aí riquiço em potássio fósforo magnésio fora os outros sais minerais e vitamina também do complexo B você vai pegar esse copo aqui ó sensacional maravilhoso e vai jogar aqui ó bem no pezinho da sua florífera fácil e muito prático agora nós vamos encher mais um copo que nós vamos ali na nossa rosa do deserto faz ela se desenvolver muito bem usando esse rico adubo em vitaminas isso aqui é ouro meus amigos podem fazer em casa depois vocês me contem aí que vai dar muito certo vocês estão vendo aqui que caiu sobre as folhas não tem problema nenhum viu se adubo aqui não queima as folhas das suas plantas é vai ficar salvo aí de perder seus exemplares agora vamos mais em uma maravilhosa aqui ó olha que bacana olha que show já está abrindo vários botões aí ó essa aqui é a nossa rosa do deserto esse ano já floriu toda por completo o que nós vamos fazer é vir aqui ó na parte de baixo próxima batata raiz já está nascendo até floração aqui no finalzinho dela perto da batata você vai pegar esse copo aqui ó sensacional maravilhoso e vai jogar aqui ó em volta nutrindo bastante o solo dela você vai fazer isso aqui ó essa adubação suave leve muito prática eficaz uma vez por semana usando esse copo se na segunda feira você fez na outra segunda feira você vai lá e faz novamente consequentemente usando esse adubo riquíssimo em nutrição três semanas consecutivas apenas exclusivamente um copo você vai aguar normalmente como você sempre fez você vai trazer floração desenvolvimento para as suas floríferas em casa é isso aí meus amigos o vídeo é breve prático para vocês que quer ter plantas com qualidade lindas em casa deixa o seu joinha para ajudar nosso canal se multiplicar clique aí em se inscrever ativa o sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações um abraço e fiquem com Deus